...da alma do povo, inclusive do povo do sertão, e eu fui um site, assim, e me apaixonei por isso. Até hoje eu convivo com esse grupo de mulheres, de Corpo de Roda, tô terminando agora um documentário, um vídeo documentário sobre elas, ontem me passei o dia todo trabalhando nesse vídeo, estamos finalizando, gravamos dois discos delas, e foi a partir daí que eu criei o Memória Musical da Paraíba, tem muita coisa registrada do sertão, das coisas do sertão, na medida do possível a gente vai falando disso e afirmando esse saber das pessoas. Leleô, cauã, galo canta de manhã, carneiro quando se enrola, bate o pé, sacode a lã, é um coco de roda. E eu disse, por que não tem mais disso? Por que esse saber não é mais valorizado? Como seria importante para as novas gerações, para a educação, o saber, porque dinheiro é importante, mas não só, né? Nós estamos cada vez mais precisados e precisadas do saber que é da alma. Daí das diversas culturas, não é? É. Socorro, seguindo isso, aí, bom, vieram CDs, veio São Paulo, conta para a gente. Eu terminei a faculdade em 2000 e gravei um disco, né? Então assim, mas antes disso eu já fazia toda uma experiência de cantar, eu cantava para animar grupos, eventos e tal, mas muito dentro dos movimentos sociais, né? Era uma arte a serviço de, né? E depois eu entendi que a arte já é, ela é por si transformadora, ela é por si, ela é, ela nos sustenta, nos equilibra. Ela já é a serviço de, né? Ela já é a serviço da vida. Ela já é a própria, sei lá. Aí eu terminei a faculdade, o curso de psicologia, assim, aí paralelamente eu estudava, fazia umas aulas de violão, fazia um pouco, fiz três anos e meio de violão no Departamento de Artes da Universidade Federal da Paraíba, que hoje é o FCG. Mas aí eu gravei um disco, que é o meu Cantigas de 2000, saiu em 2001, né? E daí não parei mais, são sete discos autorais e mais alguns discos, como Lua Bonita, que é do Memória Musical da Paraíba, mas eu canto com alguns convidados. E eu fiz um disco muito lindo agora, cantando coisas preciosas do Luiz Gonzaga, que são pouquíssimo conhecidas, coisas que ninguém sabe que é do Gonzaga, como Fado e tal. Esse é do teu último? Esse é do, esse disco é de uma, de uma gravadora de São Paulo, da Gênesis, é um disco grande. E já foi lançado? Não. Olha, foi lançado oficialmente na Virada Cultural de São Paulo, em maio. Olha, há pouquíssimo tempo. É, para dizer, então são dois projetos, onde eu lanço as minhas cantigas como compositora, são sete discos e tem alguns outros que eu participo, que eu produzo, né? Seja de outras pessoas da Paraíba, de alguns grupos como Cayana, ou seja, agora eu tenho cantado, como cantei o Zé do Norte, cantei o Luiz Gonzaga, e são trabalhos que vão se somando na vida. É, e aí tu diz assim que essa história não é somente tua, que é uma história coletiva, né? Não é? Não é? Aqui no Rio Grande do Sul, vocês sabem muito bem disso, vocês sabem o que é uma história coletiva, compartilhada de uma tradição, né? Porém, eu penso que a tradição, ela se renova, ela tem que se renovar para não morrer, né? Então nós temos que conversar. Hoje eu estou na maior cidade do país, na mais rica, então não tem como eu não me comunicar. Os músicos que tocam comigo são de São Paulo e, então de repente, é preciso também nós que temos essa visão do local, né? Temos também um pouco essa perspectiva do universal, o ser humano é universal. Então eu canto a saudade do sertão da Paraíba, mas eu canto também o mundo, o ser humano, né? Fala para a gente sobre o projeto Memória Musical da Paraíba. Já tem cinco trabalhos, é um projeto teu, é uma turma. Discográfico, acho que são quatro, né? Quatro. São quatro livros, né? Mas é uma ideia, na verdade, sabe aquela coisa? Como não tem quem faça, faço eu, é um pouco, eu gostaria que os governos que administram a grana pública, inclusive lá no meu estado, pudessem fazer mais por esses poetas, por essas manifestações, né? Então, no desespero, quando eu percebo que isso é importante lá, naquele momento que eu já te falei, eu disse, nossa, temos que mostrar isso, o jeito de mostrar é registrar, é gravar, né? Então eu fiz, eu produzi dois discos de Cayana dos Criolos, com o samba de roda, o coco de roda, aliás, desculpe, né? Inclusive, depois disso, esse grupo andou, participou de vários outros projetos e tal. Aí fiz um trabalho em homenagem a um outro poeta chamado Zé Marcolino, que fez essa música aqui. Todo tempo, quanto houver, pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho, nova sala de reboco. Esse cara foi lançado por Vos Gonzaga. É um paraibano que Pernambuco adotou, um compositor excepcional. Fiz um disco que eu homenageei a ele. Com o que tinha inédito dele, ele já é falecido, a família me cedeu o que tinha de inédito. Fiz um disco muito bonito, chama-se Pedra de Amolar. Aí fiz esse que eu queria gravar também, Zé do Norte, porque eu acho muito importante a obra dele. Zé do Norte ficou muito conhecido, um sertanejo, também como eu. Ficou super conhecido com o filme O Cangaceiro, de Lima Barreto. Inclusive, o Cangaceiro faz 50 anos esse ano. Outro dia eu fiz até uma matéria de TV lá em São Paulo falando dos 50 anos do filme, porque a trilha do filme tem três músicas do Zé do Norte. Depois até vou cantar uma ao pandeiro. E Mulher Rendeira, que foi a música que o levou para o filme, que é essa. Que é gostíssima. Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Tu me ensina a fazenda Que eu te ensino a namorar Esse é o quarto disco do projeto. Está saindo agora o documentário sobre o Coco de Roda de Cayana também, que é dentro do projeto. Estamos começando, eu e um grupo de pessoas queridas, um trabalho lá na minha terra com contação de história para as crianças. E vai culminar no Instituto Mata Branca. Mata Branca quer dizer caatinga. É o bioma natural do sertão. Eu quero te perguntar, cores do Atlântico. Esse trabalho. Um trabalho de 2010. Vou ler aqui. Traz a atualidade, a poesia composta, musicada, cantada e bailada por mulheres que viveram antes e durante a Idade Média na Europa. Nossa, isso é uma coisa. Esse trabalho. Quando eu cheguei em São Paulo em 2004, eu estava querendo fazer um trabalho que me levasse um pouco a Portugal. Você chega em São Paulo e diz, o que é que eu vou fazer aqui? Eu quero ir para Portugal, não sei o que. E alguém me deu uma dica para eu trabalhar. Por que você não trabalha as cantigas da Amigo Medievais, que segundo uma autora chamada Ria Lemer, são cantigas de mulheres. Essas cantigas às quais eu me refiro são aquelas famosas cantigas da Amigo. Principalmente um corpus, uma parte delas são sem textos, dos mais antigos, autóctonos. Esses textos fazem parte de uma tradição de mulheres cantadeiras, que bailavam, cantavam enquanto trabalhavam, como se faz ainda hoje na Galiza e no norte de Portugal, como se faz no nordeste brasileiro, como se faz no litoral do Rio Grande do Sul, que a Graziella vinha me contando agora dos cantadores... Cantadores do litoral, do moçambique, dos quicumbis. Exato. Então, isso sempre houve. Mas esses textos foram traduzidos, isso estou falando de 800 anos atrás, 900 anos. Essas canções da oralidade foram transcritas pelos homens, porque as mulheres não tinham acesso à escrita, quando surge a escrita como conhecemos, a escrita ocidental. Então, os homens copiam, os copistas copiam e colocam a autoria, Dom Diniz, Mendinho, Martim Kodaks. E existe mais uma injustiça aí, que dizem que são provadores só portugueses. Ninguém lembra dos galegos. Falou da Galiza, aquela partezinha da Espanha que fala português, porque um dia era um território só. É o berço da língua portuguesa. E eu, louca, fui atrás desse assunto, mas é um assunto super interessante. Aí conheci a Galiza, conheci Portugal, claro. Isso eu comecei em 2006 e aí eu pensei em visitar essas compositoras. Então, eu parti desses textos tradicionais, atualizei para o brasileiro e musiquei dentro da nossa. Então, tem samba, por exemplo. Dança e filha, que prazer terá Ante o vosso amigo, muito amará Dançarei eu, mãe, por você mandar Mas não entendo uma coisa que tem Dele viver pouco, muito lhe agrada Pois me mandaste dançarão, meu bem E ficou um disco absolutamente brasileiro Que não saiu aqui ainda no Brasil Foi lançado em Espanha Também para Portugal Porque quem lançou foi uma entidade, uma instituição galega Da Galiza, chama-se Ponte nas Ondas E eles se interessaram porque Várias coisas estão contempladas nesse trabalho O aspecto da voz da mulher Que nós reivindicamos a autoria dessas cantigas Para as mulheres, para essa tradição Porque até hoje se canta lá desse jeito E foi uma coisa muito bacana Porque é uma tese que sai da universidade Eu parti de uma tese que reivindica essa autoria Então, essa tese saiu da universidade e ganhou a rua Ganhou as rádios, porque virou música de novo Esses textos ganharam melodias, as minhas melodias Com ritmos E aí tem um aspecto da lusofonia Um pouco de seria a Galiza Como um território que fala a língua portuguesa A variante original da nossa língua E aí tem artistas dos três continentes Tem da África Tem uma, é Neida Marta, que é da Guiné-Bissau De Portugal tem o João Afonso Da Galiza tem o Chia E um grupo de mulheres pandeireteiras E aqui do Brasil tem a Cida Moreira Que vem muito a Porto Alegre Todo mundo conhece a Cida Moreira A Cida participa desse disco Caiana dos Criouros Aquelas mulheres que dançam coco de roda E Margarete Menezes, que é da Bahia Onde tem uma grande comunidade galega Meu Deus Te lembras do princípio Quando nada tinha nome Quando tudo era espera Era tudo, tudo fome Te lembras do princípio Quando nada tinha nome Quando tudo era espera Era tudo, tudo fome Era tudo, tudo fome Não tinha nome Mas era Simplesmente era E bastava E numa nocê Sentia o que em si O que em si já estava Mas veio a humanidade Com sua pata pesada Com tanta impiedade Pisou Pisou e não sobrou nada Tu conhece algum ritmo aqui do sul? Conheço, mas não domino Assim, eu conheço alguns artistas aqui Mas curiosamente os que chegam mais através da grande mídia Porque é uma pena Bom, a grande cantora brasileira A grande intérprete do Brasil é a Liz Sim De vocês Mas eu tenho algumas coisas mais na linha tradicional Tem um poeta aqui Jaime Caetano Brau Que eu gosto muito Ah, é o nosso ícone É, então é o Patativa de vocês Nós temos o Patativa do Açarela Aí temos Tem um grupo Agora não me ocorre o nome Outro dia eu ganhei um disco deles, gente Eles estão naquela região de Pelotas Eles vão mandar um disco bonito Mas, ai, me perdoem Assim, é cansaço mesmo Não consigo lembrar agora, né? Você sabe que Teixeirinha Eu ouvia pelo rádio? Sim, o Teixeirinha fez um sucesso emocional Como me atormentava aquela música Do Teixeirinha Coração de Luto Ah, sim Aquela música Aquele tocou demais, né? Não me lembro Virou um filme também, né? Tem filme? Tem Mas eu quero ver Mas é uma tragédia Tristíssimo Eu tinha medo Nossa, eu tinha medo de chegar em casa Eu tinha medo de ir para a escola Porque eu tinha medo de voltar em casa Minha mãe está fritada Outro dia eu fui fazer um programa de rádio Em Recife Já faz um tempo, né? Carminha Pereira era a apresentadora desse programa E lá a gente não cantava as músicas da gente A gente cantava dez músicas que marcaram sua vida Uma sem medo de errar Foi coração de luto Por causa disso Aquilo me aterrorizava, né? Mas é um grande nome, né? Que leva ao sul Mas eu estou com a memória um pouco curta agora Mas eu conheço Eu conheço, curiosamente, os mais da mídia E conheço algumas coisas que estão desse nível Do Jaime Caetano Brau Socorro Lira Tu és uma simpatia Foi um prazer Falo pra Te receber aqui no nosso programa Se me deixa falar Se me deixa falar